Fala, galera! Aqui quem fala é o Tio Queque e hoje a gente vai resolver mais uma questão do Enem, galera. A gente vai resolver uma questão envolvendo o DNA. Mas olha pra cá pra gente começar a ler essa questão que já caiu no Enem. Fala assim, em 1950, olha, Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual a de tinina e a quantidade de guanina é igual a de citosina, na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas, bases púricas, né? A gente já vai comentar isso. E o total de pirimidinas, ou bases pirimídicas, que é citosina e timina, eram iguais. A gente já vai comentar isso, tá, galera? Um professor, olha pra cá, um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA. Então, uma coisa que já você deveria focar nessa questão é o termo fita simples de DNA. Com 20 de adenina, 25 de timina, 30 de guanina e 25 de citosina, tá? Fita simples, tem essas aqui. Já vou colocar no quadro. A pergunta é, qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos, ou seja, adenina, timina, guanina, citosina, quando considerada, olha aqui, galera, a dupla fita de DNA? Então, o professor lhe deu uma fita simples, colocou, e ele quer saber considerando a dupla fita de DNA formada pela fita simples exemplificada pelo professor. E aqui nas alternativas, dá uma olhada aqui, você pode até parar aí nesse vídeo aí, e você pode tentar fazer pra ver qual alternativa você iria marcar em quantidade, tá? Bora tentar resolver essa questão? Então, vem pra cá, galera. Bora resolver com toda a calma do mundo. Então, aqui. Primeira coisa, o que foi que a questionante deu? Olha pra cá. Ela falou assim, olha. Fita simples de DNA, o professor deu. Adenina era o 20, eu mostrei lá. Timina, 25. Guanina, 30. Citosina, 25. Só que muita gente pode já começar me perguntando, mas a denina não tem que ser igual a timina, guanina, citosina, AT, GC, porque já tá números diferentes? Galera, a denina e timina, elas têm que estar na mesma proporção em fitas diferentes. Lembrando que a molécula de DNA é dupla fita. Então, se eu tenho 20 adeninas de um lado, de uma fita, eu tenho que ter 20 timinas do outro lado da outra fita. Então, não é na mesma fita. É por isso que é possível, em uma fita simples, eu ter a denina e timina em proporções diferentes. O professor deu isso, porém a questão pediu o quê? Olha pra cá. Com calma. Qual a quantidade de nucleotídeos em uma dupla fita? Então, o que foi que o professor deu pra gente? Com toda a calma. Eu sei que muito aluno tem dificuldade, né? O que foi que o professor deu pra gente? Deu uma fita simples, a única coisa que eu tenho que fazer é encontrar outra fita, lembrando que o DNA é uma dupla fita. Então, com calma, galera. De um lado eu tenho a denina, do outro lado eu vou ter o quê? Timina. Se eu tenho 20 de adenina, eu vou ter quanto de timina? 20. Simples. De um lado eu tenho timina, do outro lado eu vou ter adenina. Sempre a proporção é o quê? A com T, T com A. Então, A com T, T com A. Não esquece. 25 de timina, eu vou ter aqui, do outro lado, 25 de adenina. Bora brincar? Guanina, do outro lado vai ser o quê? Citosina. 30. Do outro lado tem que ser 30. Então, se você percebeu, galera, a quantidade de adenina é igual a de timina, considerando duplas fitas, não na mesma fita, tá? E, acabando aqui, claro que C vai ligar com G, guanina. 25 desse lado vai ser 25 do outro lado. Porém, a questão, ela quer saber o total da dupla fita. E basta você contar, considerando o todo. Bora fazer? Adenina. Lembrando que A é a denina. Seria quanto? Você conta, considerando o todo. Aqui eu tenho 20. Do outro lado eu tenho 25. 20 mais 25 vai dar quanto? 40 e 5. Bora ver a de timina? Timina, de um lado eu tenho 25. Do outro lado eu tenho 20. Logo, 20 mais 25 vai ser 45. Beleza? Bora ver, guanina? Guanina, de um lado eu tenho 30. Do outro lado eu tenho 25. Então, 30 mais 25. Por que está somando, Kennedy? De novo. Porque eu quero saber, galera, considerando o total. É dupla fita. Foi essa a pergunta. O professor me deu a fita simples. Eu quero saber o total. Por isso que eu tenho que calcular de um lado e do outro. 30 mais 25 dá quanto? 55. Se eu sou boa em matemática. E a citosina, olha aqui. De um lado é 25. Do outro lado é 30. 30 mais 25 vai ser 55. Logo, você é claro que marcaria aí na questão a letra C. Outra coisa. Não vai embora. Presta atenção. Letra C. Onde ele fala adenina 45, tinina 45, guanina 55, citosina 55. Então, é assim. Já sabe. Se cair, não vai mais errar. Outra coisa que ele fala na questão, olha aqui. É o que o Chargaffer descobriu. Galera, ele falou que a quantidade de bases púricas... Quem são as bases púricas ou as purinas? A guanina, a adenina e guanina, tá, galera? A adenina. O que você pode lembrar, já ensinei até nas minhas aulas de DNA, você pode lembrar de pulga, as púricas. Olha a pulga. Púrica é quem? Guanina e adenina. Então, a quantidade de bases púricas é igual à quantidade de bases pirimíticas. Sempre. Se você for ver lá, galera, se a gente for fazer uma soma dessas bases, a gente pode perceber, olha aqui, quanto deu aqui de adenina? 45. Mais guanina, deu quanto? 55. Citosina, deu quanto total aqui? 55. Timina, deu quanto? Não, timina deu 45. Se você soma, for perceber, isso aqui vai ser igual. Pode parecer besteira, mas isso aqui já foi questão de prova, onde ele pergunte... E teve muito aluno que errou isso aqui, essa jogada aqui de Chargaffer, que pensou, ah, deve ser isso aqui. A adenina, timina é igual a guanina mais citosina. Isso aqui está errado. Se cair, então, a regra de Chargaffer, bases púricas são iguais, em proporção, à quantidade de bases pirimíticas. Lembra de pulga. Galera, se você gostou desse vídeo e se você deseja que eu grave mais vídeos como esse, então não esquece de deixar o seu like, deixar o seu gostei e comentar aqui embaixo, que isso vai ser muito importante para o nosso trabalho, tá? Beijão para vocês!